Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRG Games, link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje voltamos com Assassin's Creed. E, caras, é o seguinte, esse vídeo é coisa bem rápida mesmo, né? É mais pra levantar a lebre. Pois é, caras, tipo, eu não sei vocês, mas eu tenho o costume de quando eu não tô fazendo nada em casa, né? Raro, raro, raro esse momento, mas quando eu não tô fazendo nada, eu fico procurando pelo em ovo, meu. E eu tava de boa, tava editando um vídeo enquanto ele tava renderizando, tá ligado? Ah, abri o browser e comecei a digitar lá, tipo, assassinscreedvikings.com, assassinscreedkindom.com, não sei o que. E tudo dava página não encontrada, tá ligado? Só que, caras, a hora que eu digitei assassinscreedragnarok.com, saca só! Mano! Eita, pega, velho! Tipo, desde o início do ano, né, o pessoal vem trazendo à tona evidências e mais evidências Que teremos aí o próximo game da franquia localizado, né, na ambientação nórdica E nós aqui mesmo já falamos muito sobre isso, inclusive fizemos, cara, trocentos vídeos Mostrando, né, todos os rumores, todos os supostos vazamentos, né, tal Mas, meu, tá chegando o momento que não tem mais pra onde fugir, caras Não tem mais pra onde fugir Mais do que o último vídeo, né, que nós postamos falando aí Que um ator que já trabalhou na série The Last Kingdom, né, como um viking Estava aí em contato com alguém na Montreal Pra reuniões sobre um projeto ainda não... Enfim, meu, o vídeo tá muito louco, dá uma espiada O link tá na descrição, vale a pena E agora, velho, me aparece essa página, mano Isso que vocês estão vendo, né, é... Website Coming Zoom Geralmente serve pra exibir uma página, uma mensagem, né, provisória Num website bloqueando o acesso do visitante ao conteúdo principal Tipo, é uma mensagem, entre aspas, aí de página em construção E como tá mostrando ali, ó A página vai chegar logo, né, a página está vindo em breve Visite mais tarde pra verificar se estará disponível, tal Em resumo, é isso que tá falando aqui E eu não sei, eu não entendo muito desse lance de website e tal E pergunto pra vocês, isso significa o que, caras? O domínio já está comprado, é isso? Já está reservado? Isso pode acontecer mesmo sem que esteja uma página em construção por trás dessa mensagem? Eu não sei, eu não mexo com webdesigner, nada disso Mas eu sei que vocês são inteligentes pra caramba Mais uma dúvida mesmo e eu queria trazer isso pra vocês, meu Porque, ó, na boa, eu fiquei tipo Hã? Como assim, cara? É, mano, eu não sei não, não sei não É, vai vir os vikings mesmo e provavelmente o nome será Ragnarok Caras, tá quase que certo isso aí pra mim Porém, se eu tô falando besteira, comentem, comentem, comentem Que realmente eu tô jogando no ar, tá ligado? Eu não sei sobre o que eu tô falando aqui Só tô dizendo pra vocês o que eu digitei hoje, abriu pra mim E eu fiquei na maior das dúvidas possíveis, cara Falei, caramba, caramba Galera, é isso aí, então bora comentar, bora discutir, bora divulgar Os vikings estão chegando Se você acha que vale a pena, deixe aqui o seu like assassinado já Pra dar aquela baita força no nosso trabalho E me siga também lá no Twitter, pessoal O link tá na descrição, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus Até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí